Recentemente eu vi esse vídeo da dona Bruna Aira, que ficou belíssima. E com certeza comprei essa história aqui. Sendo que a dona Bruna Aira tem uma pele linda, uma pele soft, maravilhosa, barbizinha, né gente? E a pessoa que vos fala aqui já tem uma pele mais madura, que é uma pele mais complicada para certos tipos de técnica. E embora eu tenha achado lindo, maravilhoso, eu quero ver se vai funcionar para o meu tipo de pele, que é uma pele madura. Eu não tenho o iluminador de dona Bruna Aira, fica a dica aí galera. Mas eu tenho esse pigmento, que é para olhos, da quem disse Berenice, é a cor nude. Me pareceu no vídeo, bem parecido com o dela. Eu vou testar. Se não funcionar, eu tenho esse iluminador de Mari Saad. Só que os pigmentos dele são mais grossos. E eu acho que o da Bruna Aira, ele me parece, pelo menos no vídeo, ser bem fininho. Ó. E aí, depois, com o restinho que sobra no pincel, Ela vai passando ali, olha, linda, plena, por todo o rosto. Gente, eu tô me achando muito sereia. Tô achando, hein? Gente! Tô gostando disso, gente. Será que eu vou virar a louca, que anda com a cara toda trabalhada no iluminador? Gente! Olha que bonito que ficou. Ficou uma pele espelhada, sabe? Ficou um glow, uma hidratação. Muito bonita! Amei! Olha a diferença desse lado. Esse aqui tá sem iluminador, só tem um leve brilhozinho do bronzer, que ele é um bronzer com um pouco de glitter. Mas, gente, eu tô passada. Muito bonita ficou a pele. E eu que sou brasileira e não desisto nunca. Vou tentar do outro lado. Sim, vou ficar igual uma doida, né? Um lado puxou o pai, outro puxou a mãe. Com o da Mariana Saad. Porque tem um pigmento um pouco mais grosso. É diferente, né? E bora lá, né? Bora testar. Vamos ver que bicho que vai dar nisso aqui agora, gente. Gente! Para tudo, porque eu amei. Não marcou minhas linhas finas. Não deixou feia a pele. Porque a gente que tem pele madura tem que ter muito cuidado com o iluminador. Porque ele pode, sim, deixar as linhas finas mais marcadas. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, bem de pertinho no espelho, não marcou, não aconteceu isso. Até porque você vai pegar só o restinho sujinho que tá no pincel e aplicar pelo restante do rosto. Minhas considerações finais. Com a sombra, com o pigmento, né? Da quem disse virinice. Eu acho que fica um pouco mais suave, um pouco mais delicado. A intensidade do brilho. O tamanho do pigmento. Então, seria ideal pra você usar de dia. Pra ir basiquinha ali na padaria comprar um pão. Porque, sim, eu sou dessas. E já com o da Marissa Ad, que é um iluminador mesmo. Tem as partículas mais grossas. Mais pesadas. Fica lindo demais. Ele aparece muito mais. Porém, eu deixaria, reservaria para usar num evento à noite. Num evento mais noturno. Porque, embora não marque as linhas de expressão, você vê que ele fica mais vivo. Que ele fica mais intenso. Eu amei essa técnica. E você, me conta aí o que você achou.